Olá pessoal, eu espero encontrá-los bem, que vocês estejam se cuidando, pois ainda a lei não nos permite que a gente se encontre, que ainda a gente está na quarentena e a gente precisa se cuidar, mas em breve nós vamos nos encontrar, hoje nós vamos relembrar algumas formas geométricas. Triângulo é uma figura geométrica formada por três lados, quadrado é formado por quatro lados iguais de mesmo tamanho e ainda no material vocês vão encontrar o paralelogramo que é formado por quatro lados opostos diferentes do quadrado. Bom, voltando ao que a professora estava falando, vocês vão, no material que vocês retiraram da última vez, tem essa atividade aqui, que é o tangrã, que é composto por várias figuras geométricas, a prof recortou alguns aqui para vocês verem, então, ele é composto por dois triângulos grandes, tá? Aí tem um triângulo médio, dois triângulos pequenos, tá? Um quadrado e um paralelograma. Aqui no material, pede então para vocês pintar, tá? Depois que vocês pintarem uma figura de cada cor, vocês vão recortar. E aqui sugere a montagem da figura do pato, que é o personagem lá do nosso texto, tá? Lá no começo desse material. A prof aqui, quer aproximar? A prof aqui trouxe, mostrou para vocês como montou também um pato, só que, claro, o tangrã, que a prof montou, ele é um pouco maior desse que vocês têm no material de vocês, certo? Então, vamos embora lá pintar, recortar e tentar montar o pato e outras figuras, ok? Eu espero, então, ter auxiliado vocês, tá? De alguma forma, que vocês continuem se cuidando, continuem se dedicando aos estudos, criem uma rotina para vocês fazerem as atividades, também atividades onde vocês vão brincar, também cuidem do sono de vocês, da alimentação e que em breve a gente vai logo se encontrar. Um beijo a todos!